Olá sejam todos bem vindo ao canal Luto News no vídeo de hoje temos uma triste notícia mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like obrigada é muita tristeza não temos mais para onde correr que Deus possa ter verdade de nós a vida está muito difícil o vírus não para de assombrar e assustar a todos o luto no Brasil e no mundo vem causando sofrimento e deixando famílias desoladas e mais uma vez o vírus não poupou a vida de mais um grande nome infelizmente ele precisou ser levado às pressas para o hospital e maternidade Teresinha de Jesus onde ficou vários dias lutando contra a covid-19 mas devido a muitos problemas causado pelo Corona não resistiu morreu aos seus 52 anos de idade o sambista Danilo Furtado ele era um dos grandes nomes da composição de Juiz de Fora em Minas Gerais atualmente fazia parte do grupo sambista Sambra Tuque nossas condolências a todos os seus familiares e amigos descanse em paz Danilo Furtado